Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Jadna Silva da cidade de Itaim, Bahia e estou entrando com um poema entre linhas na ontologia poética chamada Bar dos Baianos organizada por Ivan de Almeida. Gente, passando aqui para convidar vocês para a nossa live de lançamento que ocorrerá amanhã dia 16 de dezembro às 19h no canal do YouTube da Cogito Editora. Gente, participem, vai estar incrível, os 50 poetas estarão presentes, vai ser maravilhoso. Espero que vocês venham. Tchau!